Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo eu apresentarei o cálculo da raiz quadrada de 1,56. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Então inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para calcular a raiz quadrada de 1,56, eu vou começar observando que 1,56 é um número decimal. Você tem duas casas decimais aqui. Isso significa que para escrevê-lo na forma de fração é muito fácil. O numerador será esse número aqui, porém sem a vírgula. Portanto, o numerador será 156. Agora, como nós temos duas casas decimais após a vírgula, duas casas decimais, o denominador será composto do 1 seguido de dois zerinhos, isto é, será o número 100. Duas casas decimais, dois zeros aqui. Então, 1,56 corresponde à fração 156 sobre 100. Então, calcular a raiz quadrada de 1,56 é o mesmo que calcular a raiz quadrada da fração 156 sobre 100. Agora, para calcular a raiz quadrada de uma fração, nós podemos calcular a raiz quadrada do numerador e do denominador neste caso, pois ambos são números positivos. Então, em cima, no numerador, eu vou calcular a raiz quadrada de 156 e no denominador nós teremos a raiz quadrada de quanto? A raiz quadrada de 100. Nós podemos fazer isso porque tanto o 156 como o 100 são números positivos. Isso é muito bom, porque no denominador o trabalho é mais fácil. Por quê? Porque a raiz quadrada de 100 vale 10, uma vez que 10 vezes 10 dá 100. Professor, e no numerador, a gente ainda vai ter que calcular a raiz quadrada de 156, que eu não sei, professor. Vamos tentar simplificar, então. Perceba que 12 vezes 12, quanto que dá? Se você fizer as continhas, vai observar que 12 vezes 12 dá 144. Então, a raiz quadrada de 156 deve ser um número maior do que 12, porque 12 vezes 12 dá só 144, né? E 13 vezes 13, professor, quanto que dá? Se você fizer a continha, você vai observar que 13 vezes 13 dá 169, que passa de 156. Isto é, a raiz quadrada de 156 não é um número inteiro. Não é um número inteiro. Na verdade, será um número irracional. Então, não tem como a gente representar a raiz quadrada de 156 com a quantidade finita de algarismos. A raiz quadrada de 156 será um número irracional. Porém, tem como a gente escrever a raiz quadrada de 156 de uma forma mais simples. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Para fazer isso, vamos fazer primeiro a decomposição de 156 em fatores primos. Observe. 156 é divisível por 2. 2 é o primeiro número primo natural. A gente começa com ele. Quanto que dá 156 dividido por 2? Bom, 150 por 2 dá 75. 6 por 2 dá 3. 75 mais 3 dá 78. Então, 156 dividido por 2 dá 78. Agora, 78 também é divisível por 2, porque ele termina em 8. Quanto que dá 78 dividido por 2? 70 dividido por 2 dá 35. 8 dividido por 2 dá 4. 35 mais 4 dá 39. Agora, o número 39 é divisível por 3. 39 dividido por 3 dá 13. E o 13 é um número primo. Seu único divisor maior do que 1 é o próprio 13. Então, escreva o 13 aqui. 13 por 13 dá 1. Isso aqui significa que 156 é o mesmo que 2², porque o fator 2 aparece aqui e aqui. Então, 2² vezes 3 vezes 13. Isto é, calcular a raiz quadrada de 156 é o mesmo que calcular a raiz quadrada do produto dessa multiplicação aqui. Agora, quem está ao quadrado dentro de uma raiz quadrada sai da raiz quadrada perdendo o expoente. Então, esse 2² vai sair perdendo o expoente. Vai ficar só 2 aqui fora mesmo. Dentro da raiz quadrada vai sobrar 3 vezes 13, que a gente sabe que é 39. Então, a raiz quadrada de 156 é igualzinha a 2 vezes a raiz quadrada de 39. Então, essa é uma forma mais simples da gente escrever aqui o numerador. A raiz quadrada de 156 é 2 vezes a raiz quadrada de 39. E o denominador é 10. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Se você precisar, você volta o vídeo para acompanhar novamente, ok? Para continuar, a gente pode simplificar essa fração. O 2 dividido por 2 dá 1 e o 10 dividido por 2 dá 5. Então, simplificamos por 2, né? No numerador sobra uma vez a raiz quadrada de 39, que eu vou escrever só assim, raiz quadrada de 39. E no denominador sobra só 5. Então, a raiz quadrada de 1,56 pode ser escrita como raiz quadrada de 39 dividido por 5. Agora, talvez você queira o valor aproximado da raiz quadrada de 1,56. É isso que você quer? Então, vamos investigar qual é o valor aproximado da raiz quadrada de 1,56. Veja que 1² é 1 vezes 1 que dá apenas 1. Então, a raiz quadrada de 1,56 é maior do que 1. Agora, observe que 2 vezes 2 é 2² que dá 4. Então, 2 é maior do que a raiz quadrada de 1,56. Em outras palavras, a raiz quadrada de 1,56 é um número maior do que 1 e menor do que 2. 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. 2,25 passa de 1,56. Então, a raiz quadrada de 1,56 ainda é menor do que 1,5. 1,4 vezes 1,4 dá 1,96. E esse valor ainda é maior do que 1,56. Então, a raiz quadrada de 1,56 deve ser menor do que 1,4. 1,3 vezes 1,3 dá 1,69. Esse valor ainda passa de 1,56. Então, a raiz quadrada de 1,56 é menor do que 1,3. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44 que é menor do que 1,56. Então, a raiz quadrada de 1,56 é maior do que 1,2 porque 1,2 vezes 1,2 dá só 1,44 e é menor do que 1,3 porque 1,3 vezes 1,3 dá 1,69. Então, a raiz quadrada de 1,56 vai ser aproximadamente 1, a primeira casa decimal vai ser ocupada pelo algarismo 2. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1,56 é um valor maior do que 1,2 e menor do que 1,3. Então, vai ser 1,2 e mais algumas casas decimais aqui. Então, a raiz quadrada de 1,56 é aproximadamente 1,2. Esse resultado está correto até a primeira casa decimal. Para calcular mais casas decimais você pode continuar com esse processo. Por exemplo, você poderia calcular 1,25 vezes 1,25 e observar qual que seria o valor. Será que esse produto aqui passa de 1,56? Se ele passar é porque a raiz quadrada de 1,56 é menor do que 1,25. Se esse produto aqui for menor do que 1,56 é porque a raiz quadrada de 1,56 é maior do que 1,25. Aí você vai continuando com esse processo até encontrar a próxima casa decimal. Essa é uma maneira de fazer. Existem outras maneiras de você calcular a raiz quadrada aproximada de 1 número. Eu fiz esse vídeo aqui trabalhando com a raiz quadrada de 1,56 porque foi um pedido mas não é muito comum encontrar questões que peçam que você calcule a raiz quadrada de um número decimal. Isso não é muito comum. Mas se você encontrar você pode utilizar os processos descritos aqui. Você pode tentar escrever esse número decimal na forma de fração aplicar a raiz quadrada no numerador e no denominador tentar fazer as simplificações ou calcular o valor aproximado daquela raiz quadrada você também pode utilizar esse procedimento aqui. Se esse vídeo te ajudou deixe um comentário com uma carinha sorrindo eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho